Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concursos, professor Breno Fraga trazendo aqui mais uma vez notícia boa, né? É um andamento de mais um concurso aqui no Vale Concursos, um canal para você de dicas, conteúdos, questões e também de informações para você que deseja ingressar no cargo público. Hoje vamos falar aqui da Guarda de Fortaleza, isso mesmo é um dos concursos mais aguardados do Brasil, no que tange a Guarda Municipal e esse concurso teve a sua banca escolhida. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a comissão que foi formada e agora de fato essa banca foi escolhida. Só para você entender como é que funciona a dinâmica de um concurso, na primeira autoridade competente ela autoriza esse concurso, que no caso é o prefeito da cidade, é montada então uma comissão, uma comissão de servidores, que essa comissão vai conduzir todas as etapas do concurso. E aí o próximo passo é a escolha da banca e posteriormente o edital. Então nós já tivemos a comissão formada, tivemos agora a escolha da banca e agora aguardando o edital que poderá sair a qualquer momento após a assinatura do contrato com a banca. Beleza? Então é isso que nós vamos ver aqui. Antes de mais nada galera, deixe seu like, deixe aqui no comentário se você vai fazer esse concurso para a Fortaleza, se você está pensando em fazer, de onde que você é, esse concurso que deve ter gente aí do Brasil inteiro migrando aí para a Fortaleza, que é um concurso muito aguardado, guarda de Fortaleza essa, que é uma guarda muito bacana, muito respeitada. E é claro, com uma boa remuneração com relação à média salarial de guardas municipais. Então está na tela para você aí, banca definida, mil vagas, um concursaço, é vaga para caramba esse concurso aí. Beleza? Antes de mais nada também, nós temos aqui abaixo do vídeo o edital verticalizado, o último concurso da guarda. Temos também aqui um simulado gratuito para você. Então clica aqui abaixo e baixa aí para você já começar a sua preparação. Está um simulado gratuito e o edital verticalizado. Fechou? E aí nós vamos juntos preparando para esse concurso aí. Está aí daqui a uns dias você, né, de ordem unida, preparado aí, todo o efetivo. Olha que bacana, né? Que bonito. Grande abraço aí para toda a galera de Fortaleza, a galera da Guarda Civil Municipal. Concurso aí, show de bola nessa Guarda Municipal aí de Fortaleza. Vamos lá então, ó. A situação para a gente entender aqui, uma situação mais resumida para você entender sobre esse concurso que está por vir aí. Então nós já temos a banca escolhida, é a banca IDECAM. Essa banca, se eu não me engano, é a mesma banca que fez o concurso da Polícia Militar do Ceará. Então se você aí fez o concurso da Polícia Militar do Ceará, vai lembrar dessa banca, né, essa banca bem tranquila aí. Banca que cobra muito letra de lei, não é uma banca que aprofunda demais, né, não é uma banca muito teórica, é uma banca relativamente tranquila. Nós tivemos aí mil vagas, tá, previstas aí conforme a comissão. Então, o salário do último concurso, R$ 1.652,00. Este salário, né, que no caso aí, totalizando a remuneração, hoje é bem maior. Nós vamos falar sobre isso, tá? E é até interessante, quando você escolher fazer um concurso, dá uma olhada na remuneração, né, vencimento é aquilo previsto na lei que você ganha. Remuneração é o vencimento e mais vantagens. Às vezes o edital, ele vem com um vencimento de mil e alguma coisa, mas a remuneração final, às vezes, ultrapassa R$ 3.000,00, que é no caso aqui, por exemplo, de Fortaleza. O nível de escolaridade é o ensino médio, aí a data da prova ainda estar a definir, porque nós não tivemos ainda o edital, né, o edital ainda de fato não saiu. Ele tem teste físico, tá, como qualquer outro concurso de segurança pública. No último concurso não veio a prova discursiva, que é a redação, também não veio prova de títulos, com a idade mínima aí de 18 anos para você aí fazer esse concurso. Então, o último edital. Esse último edital do concurso foi organizado pela Universidade Estadual do Ceará, a UEC. Na época, as mil vagas foram divididas em 800 para homens e 200 para mulheres. Esse concurso aí teve 51.737 inscritos. É muita gente, né? É muita gente, né? Fortaleza é uma excelente cidade, né? Muita gente aí quer trabalhar em Fortaleza, né? Morar aí em litoral, uma das melhores regiões litoranas do Brasil, né? No sentido de turismo, além de uma excelente instituição. Então, é um concurso aí muito atrativo, né? Vai ter muito inscrito mais uma vez aí, provavelmente deve ultrapassar esses 51 mil do último concurso. Acredito que vai ultrapassar e muito. A seleção foi composta pelas seguintes fases. Então, nós tivemos aqui três fases para esse concurso. A primeira foi através da prova objetiva, que teve caráter claro eliminatório e classificatório. A segunda fase, nós tivemos aqui o exame médico e o exame toxicológico. Maravilha, né? Adoro quando tem exame toxicológico em um concurso. Você que já fuma aquela maconha, né? Você que já cheira aquele pó, já está fora, irmão. Não tem como, não tem para você aqui, tá? Se você usa droga, para. Isso faz mal para a sua saúde. Ah, pessoal, relaxa. Mas faz mal para a sua saúde e não é aceito em concursos de segurança pública, tá? Então, vai fazer o toxicológico, né? E tomara que seja de uma larga escala, né? Aquilo dá para identificar que você usou droga aí nove meses atrás. E aí, é interessante, né? Bacana. As instituições de segurança não dá para compactuar com usuários, beleza? Para os três cargos que constam deste edital. Então, foram aí estes exames. Além da terceira fase, né? Para o guarda municipal, que foi composta aí de quatro etapas. Que nós tínhamos aqui o curso de formação de 400 horas. Que também aí tinha uma prova final, né? De caráter eliminatório. A avaliação psicológica eliminatório. O TAF, também de caráter eliminatório. E a investigação social, também de caráter eliminatório. Como é que foi a prova objetiva, professor? Então, vem comigo, ó. Isso aqui é do último concurso, né? Você que já quer começar a sua preparação. Inclusive, nós temos aqui um curso completo com base no último edital. Quando o novo edital sair, esse curso é todo atualizado, tá? O curso é todo atualizado. Você não paga nada a mais por isso. Temos também o curso de Fortaleza dentro da nossa assinatura. Assinatura mensal, vale concurso. Aquela assinatura que você acessa todos os cursos na nossa plataforma. Beleza? E temos o curso isolado da Guarda de Fortaleza também. Quando esse concurso sair, o curso será todo atualizado com base no novo edital. Então, nós temos aqui a língua portuguesa, né? Que é a mãe dos concursos, né? Cai em todos os concursos com 15 questões, numa pontuação de um ponto para cada questão. Totalizando aí 25 pontos. Temos ainda conhecimento sobre Fortaleza, onde você tinha também 5, aliás, você tinha 5 questões com também 1 ponto. E atualidades, também com 5 questões de 1 ponto. Beleza? Tudo isso, na verdade, totalizando 25, né? Essas 3 e você tinha que tirar no mínimo 10. E aí nós temos aqui noção de direito administrativo, constitucional e penal. Essas 3 divididas aí em 12 questões. Aí aqui já aumenta, né? Totalizando 2 pontos. E nós temos ainda a legislação municipal e a específica. A primeira com 7, a segunda com 6, também as duas com um índice maior na pontuação de 2 pontos. Essas totalizando 50. Beleza? Ou seja, se você pegar aqui, ó. Aqui tem 25. Aqui também tem 25. Porém, aqui é o dobro, né? Então, você começa também a traçar um pouco mais a sua forma de estudar. É claro que você tem que estudar todo o edital. É interessante você estudar todas as matérias. Só que aí você tem que dar mais valor a algumas que têm um peso maior. Então, você pega, por exemplo, a legislação municipal. Poxa, tem um baita peso. E a legislação municipal é uma coisa que talvez você nunca deve ter estudado na vida. Você fez o concurso da Polícia Militar do Ceará, você não tem lá a legislação do município de Fortaleza. Você talvez tenha estudado constitucional, penal, administrativo para outros concursos, mas a legislação municipal, não, né? Então, aqui, a gente já começa a traçar aí as nossas estratégias. O teste físico. Galera, prepara para o teste físico. Além de ser bom para a sua saúde do dia a dia, né? É bom você estar saudável, não apenas para um concurso, mas é para a sua vida mesmo, né? Estar numa saúde física boa. Infelizmente, tem acontecido muitos óbitos, né? Inclusive, se eu não me engano, na própria Polícia Militar do Ceará teve aí, né? Infelizmente, um óbito. Tivemos na Polícia de Minas, na Polícia Penal e na Polícia Militar. Vários concursos. Polícia Militar do Pará, Roraima. Infelizmente, tem tido uma alta muito grande com óbitos no teste físico. Então, assim, preocupa um pouco mais com a sua saúde. Pior do que você ser reprovado é você perder a sua vida. Então, não vacila, né? Vai preparando de fato. Concurso de Segurança Pública é preparado do início ao fim. Não é apenas uma prova, né? Tem várias etapas. Todas elas requeram uma boa preparação. Então, você tem aí teste de flexão dinâmica de braço. Na barra fixa, você tem que fazer três repetições. Teste de flexão abdominal em um minuto. Trinta e cinco repetições. Então, assim, não é muito pesada, mas também não é leve. Eu já vi muita gente ser reprovada aí, tendo que fazer trinta. Teste de corrida de doze minutos, percorrendo aí dois mil e trezentos metros. Também aqui não é algo impossível, mas também não é simples, né? Esse é para o masculino, tá? Agora, para o feminino, nós temos aqui a flexão dinâmica na barra fixa. Beleza? Então, três repetições. A abdominal, na verdade, repete, né? Que aparentemente repete. Eu não sei se está certo aqui. A produção passou. Eu não sei se está certo aqui, mas repete. Vamos, então, com relação ao salário inicial. O salário base da guarda de Fortaleza, R$1.150. Também não está atualizado conforme a data de hoje. Até porque esse está menor do que o mínimo, mas é mais recente do que o do último edital. Aí, além desse vencimento, você ainda tem uma vantagem pessoal que praticamente dobra a sua remuneração. Você ainda tem essa gratificação de 100%, essa de risco de vida de 40% e um auxílio alimentação de 260. Tem ainda esse GEP, né? Que é R$280,00. Adicional noturno, R$300,00. E você ainda tem títulos. Caso você tenha a graduação, um aumento de 10% e um após 15%. Então, aí você vai fazendo o cálculo, né? E já vai brilhando os olhos aí para uma remuneração que ultrapassa os R$3.000,00 aí e muito. Beleza? Então, assim, é uma excelente remuneração. Quando sair o edital, a gente pode trazer, inclusive, aqui um contra-cheque, né? O contra-cheque é público. Você vai no portal da Transparência, você pega com tranquilidade um contra-cheque de um guarda de Fortaleza. Claro, sem expor aqui o nome da pessoa, a gente pode trazer aqui para a gente ver de uma forma mais atualizada. Beleza? E aqui temos o nosso plano de estudo, né? Você pode pegar aí, fizemos aqui, lembrando que o plano de estudo, ele é exclusivamente seu. Não dá para mim montar um plano de estudo para você, né? Porque talvez eu vou montar um plano de estudo, aonde você vai, eu vou considerar que você tem que estudar mais o português, sendo que você está pior no constitucional e você é fera em português. Então, aqui, galera, é para dar um norte, tá? Para dar um norte. A principal, o ponto principal de um concurso é você ter disciplina. Então, do mesmo jeito que você tem hora para almoçar, para jantar, para dormir, que você tem a hora para estudar. Você não pode ficar assim, poxa, eu vou fazer todas as atividades do dia, se sobrar um tempo eu vou estudar. Ah, tem dia que você estuda às 18 horas da noite, tem dia que você estuda às 8, tem dia que você faz o seu lazer. Ah, hoje eu vou estudar de manhã, sábado sim, sabe? Então, isso não pode. Você tem que, de fato, programar a sua vida e incluir os estudos na sua vida. Essa é a maior dificuldade das pessoas, é o maior erro que as pessoas fazem, tá? Então, não existe muito mistério. Você não pode ter pressa para estudar. Poxa, eu tenho que estudar 12 horas por dia. É claro que você tem que estudar o máximo possível. Se você tem condições de estudar duas horas, beleza. Você vai fazer o quê? Você vai roubar tempo? Você vai fazer o tempo se eu virar 25 horas? Não tem jeito, né? Então, se você tem ali um juiz de valor que dá para estudar apenas duas horas por dia, que você estude duas horas. Amanhã, deu para estudar três? Estude três. Mas tem que ter o compromisso de estudar. O que você não pode é parar. Você não precisa ter pressa, mas você não pode parar. Então, tem gente que estuda, poxa, eu vou estudar hoje sete horas. Aí, sua cabeça dói, você desanima, o corpo dói. Porque estudar, de fato, requer aquela resiliência, né? É pregar a bunda na cadeira, é criar a musculatura, né? De fato, aí no seu glúteo, você realmente ter essa resistência. Não é fácil, não. Você aprender até aquela postura, vai dar dor de cabeça, vai te dar sono, você tentar se reerguer e assim por diante. Então, é, de fato, uma construção pouco a pouco. Não vai caindo nesses mágicos da internet que você estuda com duas semanas e passa em concurso. Não existe, não. Beleza? É, de fato, pregar a bunda na cadeira e estudar. Mas aí nós temos esse plano, né? Que vai te orientar nos seus estudos. Então, tente fazer aí da sua casa, da mesma forma, né? Um plano de segunda a sábado. A gente considera, talvez, aqui o domingo, né? O seu dia de folga. Também você tem que ter o seu lazer, a sua folga. Professor, eu trabalho de turno. Trabalho domingo. Beleza, você folga que dia? Então, considere o dia da semana como folga. Mas dá uma descansada. Está interessante você descansar. Você tem que ter gosto em estudar. O estudo tem que ser um prazer na sua vida. Se você chegar, sentar já com desprazer. Poxa, tem que ver matemática. Mas matemática não cai, né? Pô, tem que ver português. Odeio português. Você já perdeu. Então, se tenta gostar do estudo, né? Vou estudar esse trem. Por mais que eu não goste, eu vou fazer esse negócio sentar na minha cabeça. Eu tenho que passar nesse concurso. Se eu vou virar guarda de Fortaleza. E aí você começa a trabalhar também o seu psicológico. Então, você tenta aí colocar. E aqui a gente tenta colocar matérias assim, do direito, com matérias que não é do direito. Você pega um português aí, que é uma matéria um pouco mais complicada, né? De acordo com vários alunos nossos, né? Uma matéria mais chata, às vezes. E pega o direito penal, que é uma matéria gostosa, né? Você vai pegar o direito penal aí, vai vivenciar muito a parte do filme, da novela, que você vê o dia a dia. Então, o direito penal é uma matéria interessante. Aí você tem legislação especial, né? Que aqui a gente considera as duas, né? A municipal e a específica, tá? Tenta casar com a atualidade, né? Do seu edital aí. Português e direito administrativo. Aí você tem aqui o estatuto, né? Da guarda aí, que tá dentro da legislação municipal, que é muito importante. Com o constitucional e o português, mais uma vez, com a legislação específica. E aí, deixa no SAP pra você fazer a sua revisão, tá? Pega tudo aquilo que você viu, vai dando uma lida, né? Tudo aquilo que você viu no seu PDF, no material que você estiver utilizando aí. Beleza? Ou nas videoaulas que você não entendeu muito, você volta ali. E aí, dá uma treinadinha pro TAF também. Por que que eu falo que aqui é importante você ter uma disciplina? Vamos colocar que você estudou na segunda-feira direito penal. E, poxa, eu estudei aqui uma hora direito penal e não entendi nada. Não entendi nada. Poxa, eu vou passar pra legislação especial? Não, pô. Vamos voltar no direito penal aqui, então. Vamos voltar naquela matéria e entender. Ou, às vezes, acontece muito de você ter só duas horas de estudo. E aí, você ficou um assunto pela metade. Poxa, eu vou ficar uma semana sem ver aquele assunto? Termina ele, né? Termina aquele assunto ali. Às vezes, você já estava morrendo de sono, não estava entrando mais nada. Pô, vou parar aqui e amanhã eu continuo esse vídeo. Poxa, você vai deixar pra semana que vem? Então, tem toda essa estratégia. E aí, ele vai moldando de acordo com o seu perfil, tá? Eu acho que é interessante você aí moldar de acordo com o seu perfil. Não espere o edital, vai acontecer, porque eu vou fazer acontecer. É isso, né, que você tem que colocar pra sua vida, beleza? É isso que você tem que colocar pra sua vida. E outra coisa que eu te falo, quanto maior a mochila, maior é a sua eficiência. Se você começar a estudar, ah, vou fazer esse concurso, vamos ver o que acontece. Não faça. Você vai ser um mero pagador de boleto, tá? E de pagador de boleto, tá cheio, né? Esse Brasil tá cheio. Não tenha mais um bom boleto na sua vida. Já não bastam os boletos que você paga na sua vida, você quer enfiar mais um pra você pagar? Então, se você tiver de vir, venha porque realmente você vai passar. Venha porque você vai se dedicar, você vai estudar, você vai correr atrás. Bata no peito e fala, eu vou passar nesse concurso. Tudo isso, você vai criando essa responsabilidade, ela é importante, né? O fardo da responsabilidade, ele às vezes é complicado, né? Você carrega isso, mas ao mesmo tempo te traz a responsabilidade de estudar. É a mesma coisa de você, por exemplo, tentar malhar em casa. Aí você acaba não malhando, ah, hoje eu não vou não. Outra coisa é quando você paga uma academia. Você paga uma academia, poxa, eu vou lá porque eu paguei a academia, né? Tô pagando e não tô indo. Então, aquela responsabilidade, ela foi criada pelo gasto que você tá tendo. O gasto é um fardo na sua vida e você tá gastando e você tem que correr atrás. Então, que você faça isso nos seus estudos. Gaste seu tempo, gaste a sua dedicação, gaste o que for preciso pra você empenhar de fato. Porque aí no final vai dar certo, pode ter certeza disso, tá? Não vai dar errado, eu te garanto, pela sua eficiência nos seus estudos. Faz o seguinte, acabou esse vídeo aqui agora, já começa aí, nós temos aqui 100 questões do Estatuto Geral das Guardas, que é uma lei que com certeza vai cair no seu edital, é a 13.022. Já vamos começar agora a estudar com o Estatuto Geral das Guardas. Eu fiz 104 questões, tá aqui no YouTube, joga aí, ó, Lei 13.022 Questões. Você vai achar um vídeo meu aí, dessas 100 questões da Lei 13.022. E já começa, né, a ferver aí nos seus estudos. Bacana? No mais, grande abraço, não esquece não, aqui abaixo, edital verticalizado com simulado gratuito pra você, baixa aqui pra você agora começar a estudar com eficiência e objetividade nos seus, na sua vida, na sua rotina, rumo à Guarda Municipal de Fortaleza. Grande abraço pra você, fiquem com Deus aqui, vale a pena. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau! Tchau, tchau.